Sejam muito bem-vindos, estamos voltando com esse canal aqui que estava no momento de ato. Meu nome é Victor, eu amo falar sobre cinema e como eu não tenho muita gente pra falar sobre cinema, eu decidi gravar um vídeo pra falar sobre um filme que eu assisti ontem. O filme que eu assisto é A Cidade Perdida de Z, dirigido pelo James Gray. E assim, é um diretor que eu já conheci o trabalho, mas eu nunca prestei a devida atenção, por assim dizer. Ele é um diretor renomado, conhecido, como eu disse, já conheci alguns filmes dele, mas nunca parei pra assistir de verdade como eu tô assistindo agora, pra quem não sabe. Comecei a estudar, assistir os grandes clássicos, ler bastante texto, ler bastante livro, pra poder, quem sabe um dia eu vou falar que eu sou um crítico de cinema, mas a minha visão de crítica sempre vai ser falar com o coração e nunca com a razão quando eu falo sobre um filme. E que filme pra falar com o coração, cara? Porque o trabalho que o James Gray faz nesse filme é tão impressionante que durante o filme eu estava sem palavras. Já durante o filme, já pela metade do filme, eu estava completamente, assim, impressionado com o trabalho que ele fez. A cinematografia do filme é uma das mais lindas que eu já vi. Toda a ideia, o conceito... Vou fazer um breve resumo pra quem não conhece. O filme é baseado num livro de mesmo nome, acredito eu, não fiz tantas pesquisas assim. Ele foi chamado Percy Fawcett, acho que é assim que se pronuncia. Que era um britânico que veio, basicamente, né, vou resumir rapidamente pra vocês não perderem o tempo. Ele veio pro Brasil, ele foi meio que expulso, assim. Ele era um grande soldado do exército britânico, mas ele nunca conseguia subir de carreira no exército, porque o nome dele era um pouco sujo por causa do pai. O exército manda ele vir pra Bolívia, uma partida da Bolívia com o Brasil, pra ele mapear. Naquela época, eles estavam começando a fazer os mapas, então tava tendo muitas explorações pra justamente criar os mapas desses locais. E ele é encarregado dessa missão. E quando ele vem pra cá a primeira vez, ele se depara com coisas que ele nunca tinha visto antes na vida dele. Obviamente, ele vai mergulhar de cabeça na Amazônia, lá em 1900. E chegando aqui, ele tem a completa certeza de que existe uma civilização escondida dentro da floresta, uma civilização mais antiga do que qualquer outra civilização que o mundo, os humanos, já encontraram antes. Que uma civilização que antes foi muito próspera, foi muito grandiosa, por assim dizer. E conseguiu avanços tecnológicos que nem eles conseguiriam compreender de como. É claro que ele é ridicularizado quando ele volta pra terra dele, na Inglaterra. Ninguém acredita nisso. Enfim, essa é mais ou menos a história. A gente vai acompanhar esse cara que vai voltar para Bolívia barra Brasil. É mais Brasil nessa altura do campeonato. Ele vai dedicar a vida inteira dele a encontrar essa tal... Ele dá o nome de cidade de Zê. E a gente vai acompanhar o filme inteiro, ele buscando encontrar essa cidade. Provar pro mundo inteiro de que a descoberta dele vai ser a maior descoberta já vista pelo homem, em termos de civilização. E quando você para pra analisar só o tema do livro e do filme... Você vê que ele vai discutir diversos temas, principalmente colonizadores, exploradores, povos indígenas, os nativos contra os europeus. Tem toda essa discussão de gravidão. Tem diversos pontos importantes que são tocados na história pelo James Gray. São pontos extremos... E é o que mais me... Cara, é muito foda falar desse filme, porque ele tem tantos pontos altos. Na verdade, ele não tem ponto baixo nenhum. Mas o filme que ele se vende, a ideia dele é essa aventura na floresta, né? Que a gente... Ainda mais naquela época, a gente já tinha aquela imagem de... Nossa, Indiana Jones. Vai ser um filme estilo Indiana Jones. Não é, cara. Não é. Não é porque o Indiana Jones jamais chegaria num grau de dramaticidade que esse filme chega. Até pelas questões que o filme aborda, como eu disse anteriormente. Só que são temas extremamente difíceis de conversar até hoje. Você vê pessoas que têm pensamentos terríveis em relações aos povos indígenas. E aí você tem um diretor americano, nova-iorquino, que consegue ter um olhar tão delicado e sutil pra falar de assuntos tão delicados e pesados, que é tudo isso que eu falei, né? Escravidão, colonização, guerra entre os indígenas e os europeus. O roubo da cultura, a troca de cultura europeu, trazendo a cultura deles pra cá, pra dominar não só por armas de fogo, mas também destruir toda a cultura indígena e implementar no país a cultura europeia. A gente vê isso nos primeiros minutos do filme, né? Quando ele chega no Brasil ali, na fronteira ali, Bolívia-Brasil. Uma espécie de vila, uma pequena vila onde fica o Barão. Eles se chamam de Barão lá. Tem os escravos e tudo mais. Tá rolando um teatro europeu e o povo indígena sentado assistindo, né? Então, logo ali, nessa primeira cena, eu já fiquei, caralho, cara, como... Meu Deus, como um diretor bom consegue ser bom sem falar nada, sabe? Como quando um diretor foda, gênio, entende que as imagens vão falar mais do que qualquer palavra, sabe? Ele não precisou falar nada dessa cena. Mas você consegue entender toda a carga dramática que essa cena tem. É uma cena de, tipo assim, acho que não dá um minuto essa cena que mostra o teatro acontecendo e os indígenas assistindo. E a gente já vai conversar com o Barão. Basta você saber um pouquinho da história, obviamente, que você vai entender o que essa cena significa, sabe? Você vai conseguir rapidamente traçar todos os paralelos que ela conversa, todas as discussões que ela gera na sua mente com outras pessoas, se você estiver assistindo com alguém. E foi preciso só essa cena pra me prender completamente pro restante do filme. Eu caí de paraquedas no filme, né? Eu assisti pela recomendação de um amigo meu, Guilherme Lobo. Fica um abraço pra você que vai assistir esse vídeo. Obrigado pela recomendação. O filme, assim, maravilhoso mesmo. Magnífico. Do terceiro ato pro final, assim, o terceiro ato é uma coisa de maluco. Eu chorei o terceiro ato inteiro. Não de chorar, de espernear, mas de diversas cenas eu me deparar com lágrimas escorrendo, assim, eu só extasiado e lembrando por que eu amo tanto cinema. E é por filmes assim, filmes que te movem, que te... Cara, é muito engraçado. Eu me vi pensando... Eu me vi tendo diversos pensamentos durante o filme. O principal deles, a beleza do filme, mas como o James Gray, novamente, consegue falar sem falar, sabe? A beleza do cinema é essa. A gente vê cineastas atuais... Eu não vou citar o nome, porque eu não aguento mais falar desse cara aqui no canal. Mas que se prendem tanto a falar sobre o que tá sendo mostrado na tela, ou explicar diversas vezes a mesma coisa, ou o mesmo conceito do filme. E não precisa, sabe? Pra bom entendedor, minha palavra basta, cara. Essa cena em específico consegue entender tudo que o filme quer conversar. Tudo. Você tem um europeu chegando no Brasil e vendo a cultura dele sendo exposta pros indígenas, mas ele mesmo olha com uma cara de tipo... Pô, isso não faz muito sentido. Você vê que ele é um pouco perdido, ele também não é como um europeu de fato, porque ele não veio pra cá explorar. Perdão, ele não veio pra cá pra dominar, pra colonizar. Ele veio pra cá pra realmente explorar e descobrir algo. Ele veio pela pesquisa, ele veio fazer o seu nome na história, né? Ele não veio pra matar os indígenas, ele veio pra se unir aos indígenas e com a ajuda deles descobrir essa cidade perdida. Então em diversos momentos do filme você vai ver ele, mesmo com os indígenas atirando flechas na direção dele, ele optando por mostrar que ele tá ali em motivo de paz. Ele não tá ali pra, olha, eu não quero nada de vocês, eu não quero roubar o ouro de vocês, eu não quero roubar essa cidade de vocês. Eu quero descobrir essa cidade pra falar pro mundo que a gente, os europeus, não somos os fodões. Quando ele volta lá pra Inglaterra e ele vai falar com a galera lá, vem aquela parte política, ele vai expor pra todo mundo o que ele descobriu. Ele fala, ó, tem uma cidade lá que eu achei, no meio da floresta eu achei cerâmica, achei cerâmica. E é um bagulho fantástico, e ninguém acredita nele. Ele fala, pô, tá maluco, você vai falar que esses selvagens, ele chama de selvagens, né? Esses selvagens, então sabem fazer cerâmica agora. É engraçado como essa cena conversa com tudo, sabe? Ela quer dizer muitas coisas, ela tem uma profundidade gigantesca. E a forma como, novamente, James Gray leva essa cena de você dar risada, só que você ri do absurdo, fala assim, meu Deus, como os caras são burros. Porra, eu sei se pensar um pouquinho, mas é justamente pra falar sobre essa arrogância do europeu naquela época, até hoje, né, se você parar pra pensar. Mas essa arrogância do ser humano perante ao próximo de que, não, se eu descobrir isso, o meu companheiro aqui jamais pode ter descoberto antes. Porque, porra, eu sou foda, eu que vi primeiro, etc. Não faz sentido, né, você saber tão pouco. Você nem foi lá, né, galera, nem foi lá, isso que é engraçado, a galera nem foi lá na Amazônia pra ver o que ele viu. E acredita, cara, fala, você tá louco, você alucinou, você ficou muito tempo na floresta, a floresta faz isso com você, você fica sem comer e tudo mais, você começa a alucinar. E aí o filme consegue ir em diversos... Cara, vai te se foder, mano. Eu não consigo nem, eu não sei como terminar esse vídeo, não sei quanto tempo tá de vídeo, não sei como terminar, porque eu tenho tanta coisa pra falar ainda do filme. Eu não falei nem da família do cara, eu não falei nem do drama familiar que existe, porque ele deixa a família na Inglaterra, ele deixa a mulher com dois filhos, depois ele volta e faz outro filho. Aí é mais um filho. Aí quando vê que tem dois, três moleques e uma menina, ele não vê ninguém crescer, porque ele fica dois, três anos na floresta. Aí eu já passei um paralelo com aquele filme ruim lá, O Interestelar. Tem a mesma premissa, né, que o pai vai embora e aí deixa a filha e ele não vê a filha nascer. Mentira, não vê a filha crescer, né, como pessoa. Só que você não tem essa ligação com a família, mas cara, esse filme é tão bem feito, é tão bem estruturado o drama, você sente, claro, muito bem atuado. Aliás, é a melhor atuação da carreira do Charlie Hewnan, eu não sei muito bem falar o nome dele, perdão. Mas que, de longe, nunca foi um ator fenomenal, nunca foi um ator que se distoou da realidade, sempre fez papéis medianos, né, que nunca teve uma carga muito dramática. Mas aqui ele brilha, cara, ele entrega, ele entrega muito bem e com certeza por mérito do James Gray, com certeza por mérito do diretor, do roteiro. Porque é tudo tão bem estruturado que o ator consegue realmente brilhar ao seu máximo, ele entrega muito bem no papel. Mas, cara, o drama familiar dele, sabe, de ter que largar a família porque ele tá buscando algo pra família, mas também pra ele, ele tá se descobrindo. A busca pela cidade de Zé é uma busca dele mesmo com ele mesmo, sabe, ele se encontrando, ele descobriu o que ele ama fazer da vida. São tantos mini discursos e mini discussões dentro de vários temas que o James Gray faz aqui, né. Ele tem um drama familiar que esse drama vai conversar sobre o amor, o amor dele pelos filhos, o amor pela mulher. E a mulher também, o amor dela por ele e pela família e ela sabe a posição dela, ela entende a luta dela, né, que é tão grandiosa quanto a dele, sabe. Tipo, vai, eu vou cuidar dos nossos filhos, eu vou cuidar da casa, sabe, eu vou viver aqui, nossos filhos vão ter sucesso, independentemente de você estar perto aqui ou não. Eu sempre vou te amar. Porra, isso é maravilhoso, tá ligado, aí ele volta e a família se desenvolve da mesma forma. E ao mesmo tempo você vê o amor dele pela floresta, o amor dele pela exploração, pela descoberta. Essa conexão com os indígenas, ele começa a ter uma conexão com os indígenas que ninguém ali da expedição dele consegue ter, ele consegue conversar com os povos de uma maneira que ninguém ali conseguia, ninguém conseguia nem entender como que ele fazia isso, de mergulhar de vez, assim, no povo que ele... E aí, depois disso tudo ainda, vem a Primeira Guerra Mundial e tem que ir pra guerra, né, porque ele é um soldado, ele já é um grande major nessa altura, é um coronel, alguma coisa do tipo. E aí ele vai pra Primeira Guerra e vai pra uma das batalhas mais... Tem o que falar, né, cara, pra quem conhece historialmente. Pra quem conhece história, sabe, por isso que eu falo, o filme não precisa explicar, sabe, não precisa ficar... É só mostrar. Pra quem conhece a Primeira Guerra, conhece algumas batalhas, sabe como é que aquilo lá foi... Era desumano, pô, não fazia nem sentido. E aí ele luta, luta a guerra, e ele... Enfim, cara. Mais um tema que o James Gray vai discutir, que é a guerra. Ele tem que parar a vida dele, tem que parar a busca por quem ele é, tem que abandonar a família dele novamente, mas dessa vez por algo que não tá no controle dele, que é ir pra guerra, correndo um risco muito maior de morrer do que ele explorar a Amazônia. Por mais que todo mundo falava que a floresta é perigosa e tudo mais, e realmente era, né, ainda é, por diversos motivos. E pra Primeira Guerra Mundial ainda era praticamente uma sentença de morte, né, não tinha muito o que fazer. Eu não vou ficar falando aqui, porque senão vou ficar cinco dias de vídeo, mas, novamente, o Gray consegue conversar com você sobre outros temas. Então, a gente já conversou sobre escravidão, conversamos sobre povos, colonização, europeus se achando o centro do mundo, a ignorância humana, drama familiar, abandono, amor, paixão, a busca pelo ideal, busca por quem eu sou, a busca, sabe, busca interna, sei lá, o amor pelos filhos, amor pelo país, lutar pela guerra, a guerra... O filme não para, entendeu? O filme não para de conversar sobre diversos pequenos temas dentro de um tema gigante e maior, e ele faz isso de uma maneira tão, tão bela. O filme, ele é perfeito, eu não gosto de falar perfeito, porque, como diz o Felipe Leão, o perfeito tá morto, mas, cara, é tão lindo o filme, tem uns takes nesse filme que vai se fuder, tá ligado? É absurdo, cara. Take final é coisa de louco, é coisa de você terminar o filme, você ficar com aquela imagem na sua cabeça, você vai ficar, não é possível que o cara filmou isso aqui, pô. Isso não existe. Porra, tem uma cena que ele volta pra família dele depois de uma expedição dele lá, de dois anos, ele volta lá pra casa. Pô, tem um take dele, assim, com duas árvores, assim, ele no meio, tirando o casaco, tipo, meio que a floresta, sugando ele, puxando ele, ele indo pra casa, mas, ao mesmo tempo, ele tá com a cabeça lá na floresta, porque é a floresta que importa pra ele, porque ele tá buscando quem ele é de verdade lá, e lá ele se encontra, lá ele é ele mesmo, tipo... Mas Iriama tá em casa, vai se fuder, mano. É... É de uma beleza, tá ligado? A sutileza que o Grey consegue fazer no filme, o jeito que ele trata os indígenas, o jeito que ele trata a floresta, o jeito que ele filma a floresta Amazônia, é, cara, é assim, é de cair o queixo, é o terceiro ato, assim, o meio do filme pro final é de dar angústia, de faltar ar pra você, realmente, é de, sabe, você ficar ofegante o tempo todo, porque vai acontecendo uma sequência de atos incríveis, os diálogos são todos tão interessantes, são todos que agregam pra história, nada é jogado na sua cara, sabe? Nenhum drama que eu citei aqui é, de fato, assim, pá, presta atenção, não sei o que lá. Não, ele acontece, se você não prestar muita atenção, ele vai passar despercebido. Você não vai notar no olhar do filho dele pra ele, quando ele chega em casa, você não vai notar no olhar da mulher, quando ele tá saindo novamente, você não vai notar o olhar do companheiro dele, numa expedição, quando ele vê um indígena, de que o olhar dele é diferente pro olhar do Percy. Percy olha como um pra um, né, pra assim dizer, olha como um humano, como um humano, com apenas culturas diferentes, e tecnologias, e tempos de mundo diferente, então não tem como você julgar o que um povo faz em relação ao outro, sabe? por assim dizer, mas o companheiro dele olha com preconceito, o companheiro dele não enxerga o indígena como ele, o companheiro dele enxerga os indígenas como selvagens, como loucos, como primitivos, entendeu? É ali que o Grey brilha pra mim nesse filme, né? Tirando, óbvio, a cinematografia, como eu já falei, que é de cair o queixo mesmo, mas esses pequenos detalhes que às vezes pode passar despercebido pra você, uma coisa que me deixou curioso foi que eu fui pesquisar um pouco sobre esse filme, o que a galera achou na época, obviamente o filme de 2016, e é um pouco dividido, e eu fiquei curioso, falei, cara, como que é dividido? Como que o povo... Na crítica não, na crítica o filme é bem aclamado, sabe? Eu não consegui entender como que alguém pode assistir esse filme e achar ele ruim, ou achar ele abaixo da média. O filme tem tudo o que ele precisa entregar, mas ele exige sim um grau de maturidade, de noção histórica, pra realmente mergulhar na aventura, pra assim dizer, na aventura da floresta do James Grey. Eu vou mergulhar mais, falando em mergulhar, vou mergulhar mais, mais filmes do James Grey daqui pra frente, mas eu acho difícil ter um filme dele melhor que esse. Provavelmente esse aqui é o auge da carreira do diretor, que se mostrou nesse filme pra mim, entrou ali, eu nem lembrava muito dele, eu costumo dizer que certos diretores nasceram num momento errado, não num momento errado, mas num momento errado da mídia, que eles não são tão ovacionados pela mídia quanto outros diretores, mas mesmo eles sendo muito melhores do que outros diretores, só como de costume, pra eu fechar o vídeo de uma forma legal, o Nolan jamais conseguiria entregar o nível de dramaticidade que esse filme precisa ter. Mas nunca, não existe um mundo em que Nolan, em que Villeneuve, em que qualquer outro cara da nova guarda, mesmo o Tarantino, vamos ser polêmicos aqui também, vamos ser polêmicos, foda-se, não consegue entregar um filme como esse, não consegue ter as camadas de drama que esse filme tem, não consegue ter a sutileza no olhar, nos detalhes que o James Grey tem aqui pra com a floresta, a vida humana, quem nós somos, quem que é o próximo, somos tão melhores quanto o outro, puta, vai se foder, cara, a sério. Assistam esse filme, fica a minha recomendação, tô voltando com o canal, espero que vocês tenham gostado, desculpa se o vídeo ficou muito longo, se você gostou, deixa nos comentários aí, o que você acha, se o filme, se você não assistiu, se eu tô maluco, enfim, vamos bater um papo nos comentários, espero que vocês tenham gostado, esse aqui é o primeiro de muitos vídeos, espero conseguir voltar a entregar mais conteúdo pra vocês, e valeu.